Opa E aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tudo bem? Mais uma vez que eu ia perguntar Mais um vídeo para o nosso querido Bleach das coisas da série Com certeza E aí galera A gente precisa deixar aquele like Se inscrever aqui embaixo do canal Ativar o sininho Se você não é um membro do canal é muito importante Com certeza Com certeza Todo o conteúdo do canal Vindo para vocês de forma antecipada Vale muito a pena Para o pessoal aí que já é membro É só agradecer pela força Obrigado Tá bom Agradecimento Em especial ao Gabriel Muito obrigado pela força Agradecer aí também Ao Arte Pelo Apoia-se Bora lá né cara Exato rapaz Como foi muito, muito, muito Essa foi incrível De verdade Só tenho a agradecer Agradecer as lendas aí Gabriel Zundamá Sorte Xão E cara Sem mais delongas agora Bora lá Bora Então faz o seguinte Eu preciso que você Me meta Uma Chinesinha Você consegue fazer a boa? Vamos Então espera um pouquinho Eu estou ajeitando aqui o horário Pode mandar Um Dois Três Vai Um Dois Três Certo É Sentindo que Aquele poder todo Desapareceu Ah Mano A rapaziada que ficou aí Mano Tipo assim Acabou de cair O big bosta Desse mundo aí Trano Foi Porque o Aizen foi embora E falou Deixou o Que o Lidera Não é Ó Tá muito barato Tem A gente sabe muito bem o que está acontecendo A gente sabe muito bem o que está acontecendo O embolou não é o nome Quem não sabe Vejo o ombrinho dele Desce Tá uma palavra muito forte Né Porque direito mais Tomou uma surra Né Os três Tomou uma surra Né Calma aí Calma aí Vocês conseguiram Vírgula Né O Chad Ficou desmaiado Quem salvou você Foi o Foi o Mayuri E a Ruka Não precisa nem falar Exatamente Você só tem que Respeitar ela Inclusive A rapaz Eu estava no comentário No episódio anterior Né mano E a rapaz Ela falou que O O Coisa Eu esqueci o nome dele lá O espada Que a Ruka É derrota Ele nem é um Arancar Ele só é um Hollow É mas ele já era Mais forte Que o Yami Aparentemente Quer dizer Eu acho que não Né Mas vamos ver Virou um Titã Aí apaga o zero Ele é um Tá ligado Imagina Tá ligado Virou um Titã Realmente Virou um Bicho Virou Ó Bicho Olha Tá mas Dá zero Ah mas Isso aí Colocando em nível De poder Não quer dizer Que ele é mais forte Que um Né É A gente sabe Que na teoria Era pra ser Na prática Não É Olha só Levantou Pilarzão Né Aham É O chá de tanque O Will Direto Contra Nossa O Yami Tá muito esquisito Mano Ah Essas pernas Se ele ficasse Grandão Beleza Mas ele criou Um Um Olha La Muerte La Muerte Na boca Tá Foi Vamos ver o dano Consegui acertar É fácil Um alvo tão grande Que vê o dano Zero De dano Não fez Nem um arranhão É Rafa Bancai 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 Uma cação maneira Né Nossa As vezes que Invocou a Bancai Não foi assim Bonitona É Pra ganhar Um tempo Aí Né Nossa Despedaço Ah mano É Uma desbancada Baralha de boa Despedaço É É Né Mas Não é legal Mesmo assim Ah é Claro que é Fez uma correntaça É muito da hora Ah Eu ia falar Bancai Da Rukia Mas é a espada Dela Braço direto Dela gigante Esse é novo Hein Véi Nossa Mano Os três Não vão ter A mínima chance Contra o Yami Aí Mano Você acha que se fosse O Yami Sukihira Ele ia ter uma chance Contra esse Yami Aí Ah cara Possibilidades infinitas Né mano Eu não sei Acho que o nível de poder De Bleach Vai Clover Mas Não vou dizer nada Hum Olha o bravo Aí Cara Ela veio o Ciro Mudou hein É Eu ia falar O Ciro é o ataque Mais da hora Que tem Eu também acho Reprise Pra nós É Essa mulher Essa mulher é muito foda O design dela Lembrei que ela vai remover Toda essa Esse colete aí E a caveira A boca dela É Parece até que ela tá usando A própria máscara Hum Ah Mandou Vancar É Esse capitão aí Mano O 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 cara ele não é mora aí vamos ver vamos ver né para você quer desmerecer todo mundo rapaz todos os atributos de gelo se desmerecem a Hulk é ele eu não gosto do frio é isso não é desmerecer cara tá funk velho agora só falta você também desmerecer um certo tipo de gente aí vai aí não dá né isso você não faria né cara não desmerecer ninguém cara para que essa ideia torta mano ué você não reconhece os feitos da Hulk cara e se um certo grupo de pessoa te falar a Hulk é brava você ainda vai continuar desacreditando aí depende que certo mas cara não desacredito que a Hulk é brava cara para de os membros do canal cara você tá ficando maluco velho eu nunca falei que a Hulk é fraca cara nunca falei que eu não gosto da Hulk é eu só não tô falando que a Hulk é não vence de uma espada tá ligado vence não vence não vence não vence não venceu e não vence cara meu Deus cara no atual momento daí ela não vence uma espada cara ela já venceu o aroino lá mano eu tinha um teve um argumento fenomenal de membro mano só que eu esqueci o argumento inteiro senão eu te dava aqui agora mano e aí você teria é a mesma parada tá ligado não é porque mano é que é o que o cara falou assim mano se o se o quem parte ficasse parado e deixasse a Hulk cortar a cabeça dele não quer dizer que a Hulk é mais forte que o quem parte cara quer dizer que a Hulk é só cortou a cabeça do quem parte velho é a mesma coisa não quer dizer que a Hulk é mais forte que a espada mano mas ela matou a espada tudo bem mas não quer dizer que era mais forte que o aronheiro cara ela não é a gente viu a sua que ela tomou e ela sangrou um sanguinho hein foi sim caralho velho tá humilhando hein mano é vai ter que chamar os membros aí mano para dar um maior opi mano esse capitão velho aham que aí quase três vídeos já pronto o antecipado nem exclusivo vai dar um hype legal para a galera velho vai cara machadão mano de armadilha e aí nem ferrando que eles estão capado todo o tempo esse tempo todo limite de poder meu deus aí porque já não tinha desde o começo cara e aí e aí e aí então você quer dizer então nesse tempo todo não é e aí 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 eu ia falar não é possível mano mas aí é coxa e aí e aí e aí botou o bichão no chão ele tá bem o que é o Apache? é, isso aqui não é ela querendo comparar pelo amor de Deus, você tá me tirando querendo comparar o capitão menos experiente em combate com o cara mais experiente de todos é, não dá eles nem pegaram a forma desse capitão os capitão não perdão os espada não ah, vai pegar tiburon olha o tubarão aí cara, ela era de água, né mano ah a segunda forma foi com mais cara, a coisa mais da hora dela é que a máscara perdeu e em troca ela foi com mais decote vai você gostou? não, cara eu queria a máscara ah caraca foi o braço ali foi o braço ali foi o braço ali, né temos um braço a menos, né temos um braço a menos temos um braço a menos alô, teste, teste tá me ouvindo? temos um braço a menos dragão, grande dragão de gelo e vai tá suado ah é, irmãozinho você tem um papo ô tá aparecendo ali não, rapaz termina o teu trabalho aí vai fazer outra parada vai entrar pra jogo aí, né irmãozinho olha o desprezo que ele olha pra ela, mano ah ah, gerou o braço? o que é isso? nossa, era um clone ah não fala eu não gosto quando é, ele podia ela podia ficar na pressão tipo de achar tempo tudo que é clone, tá ligado, né então pô, mas o cabelão dela ficou uma da hora, né já era, sim não, era ele mais curtinho, né diria antes não com certeza mas o cabelo ficou muito legal você quer ver tanto essa luta de samurai, mano é, chegamos, mano mais luta brava aí e acabou, mano nossa, tá muito o Bleach tá muito bom, velho que anime é esse, velho tá que anime é esse, cara não tá tendo como, velho é, velho tá bom demais, mano isso é louco mas é que rapaziada queria, né mano, agradecer pedir pra vocês comentarem o que vocês estão curtindo, né o que vocês estão curtindo o que vocês estão achando o que vocês estão curtindo e cara ah, é muito interessante pro próximo, né velho não tem jeito, mano com certeza mas é isso, rapaziada muito obrigado por me assistindo no coração e valeu falou falou